Hoje pela manhã, aqui na Secretaria de Agricultura do município de Rolim de Moura, reuniu os presidentes de associações. Eu vou falar agora com o secretário. Dionísio, o que está sendo debatido aqui hoje com os presidentes de associações? Então, nós nos organizamos em associações, junto com a Secretaria de Agricultura, é uma determinação do nosso prefeito Luizão que reúna todas as associações. E essa reunião de hoje é para nós discutirmos, né? Várias ações da Secretaria junto com as associações, como, por exemplo, a gente, juntamente com o Estado, a gente quer a doação dos equipamentos que já estão nas associações há mais de cinco anos. Então, nós estamos reunidos aqui hoje para nós debatermos sobre isso, para a gente falar outras demandas que as associações precisam. Tem associações que têm equipamentos parados, mas de repente tem outra associação que está precisando. Essa é a conversa que nós vamos ter aqui hoje. E as demandas, eles trazem as demandas até nós, nós juntamente com o prefeito Luizão, e através dele, ele corre atrás dessas emendas, atrás dos recursos parlamentares, para sanar a demanda de cada associação. O tema principal é fortalecimento da agricultura, principalmente a agricultura familiar, o pequeno agricultor. Mas vamos trabalhar de uma forma em geral, para que todo o nosso agricultor se sinta prestigiado e sinta fortalecido. Um dos temas, por exemplo, equipamentos distribuídos para as associações via prefeitura há muitos anos, e não foi feita a entrega definitiva ainda, porque quando passa de cinco anos, daí se para com o comodato e transforma ele numa entrega definitiva. Mais dois tratores que vamos fazer, chamamento público também, para entregar os agricultores, e daí vamos ver a demanda que eles têm. Também vamos falar sobre nota fiscal eletrônica do produtor rural, sobre outras demandas que eles têm. Puxa vida, porque eles lá na ponta, lá no campo, eles sabem o que eles precisam. Nós aqui, às vezes, temos um monte de projetos, mas eles têm uma outra necessidade. Então vamos ouvi-los, para ver no que a prefeitura, junto com o seu corpo técnico, e junto também com nossos deputados federais, estaduais, senadores, e os nossos vereadores, o que é que podemos atender das demandas deles. Porque eu sempre tenho dito, agricultura forte, cidade pujante. E nós vamos trabalhar firmes com isso. Então, equipamento tem que entregar definitivamente, tem que ver o equipamento que vai chegar para fazer chamamento público e entregar a eles, e eles vão fazer um bom uso com certeza. Acho que estamos no caminho certo, fortalecimento da agricultura. E para isso nós vamos ouvi-los agora.